Olá, agora aqui na programação da TVA você fica com Nossa Saúde. Hoje vamos falar sobre um problema que tem aumentado muito e preocupa especialistas, é a miopia. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, até 2050 o número de casos no Brasil deve crescer em 89% e a pandemia tem acelerado essa tendência. As crianças têm sido muito afetadas. Vamos saber mais sobre a saúde dos olhos a partir de agora. O nosso entrevistado é o Dr. Rodrigo Cavalheiro, oftalmologista, chefe da equipe de transplante de córnea do Hospital Universitário e diretor do Banco de Olhos de Florianópolis. Dr. Rodrigo, bem-vindo ao programa Nossa Saúde. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. A pandemia tem afetado a saúde dos olhos, doutor? Os olhos chegam a ser parte da pandemia, porque nós temos duas formas como eles estão sendo atingidos. Uma de uma forma direta, porque o Covid causa muitas sequelas oculares. Nós temos visto muitos casos de sequela pós-Covid e também porque a vida virou tela, virou computador e os nossos olhos não são feitos para esse uso que a gente está precisando fazer hoje, de ficar tantas horas numa vida só de perto, quase sem horizonte, trancado em casa, trancado no escritório. Então os olhos não foram feitos para isso e eles cansam muito e aí começam a ter sintomas. É bem como o senhor falou. Nós já estávamos usando mais as telas, agora na pandemia isso aumentou bastante. Seja para o trabalho, depois o lazer continua com as telas. Então a gente tem aí computador, celular, tablet e aí certamente o prejuízo é bastante grande. Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é o impacto do uso excessivo dessas telas na nossa vista. A gente tem que pensar isso dividindo por faixa etária. Se a gente for pegar dos pequenininhos, as crianças, 5, 7, 8 anos, esse excesso de foco de perto, ele acaba provocando um alongamento dos olhos num período de crescimento. Então a gente vai ver no futuro, provavelmente, uma epidemia de pessoas com miopia. Pelo excesso de uso da visão de perto, de muito perto na verdade, porque se a gente olha uma criança com tablet, com celular na mão, parece que eles querem entrar dentro da tela. Eu tenho filhos pequenos dessa idade e vejo isso em casa. Então isso é uma luta dentro da minha própria casa. E esse excesso de uso de perto faz com que o olho da criança que está em desenvolvimento se alongue mais do que seria geneticamente programado e faz com que a criança, na segunda infância ou mesmo na adolescência, inicie uma miopia que talvez ela não fosse ter, ou talvez não fosse ter uma miopia tão avançada quanto teria. E já numa faixa etária mais adulta, o olho, ele para focar de perto, para ficar numa tela, ele requer esforço, esforço muscular. Tem um músculo dentro do olho que muda a conformação do nosso cristalino e muda o foco para perto. Então vamos fazer a seguinte analogia. Pega um balde cheio d'água e segura ele com a mão assim, vê quanto tempo você aguenta. É um músculo que faz esse esforço de perto. Portanto, ele cansa. E às vezes cansa muito rápido. Então a gente fica com sintomas de um cansaço muscular nos olhos. Isso se traduz em dor ocular, em perda de foco, no tal do cansaço, embaralhamento. Você está focando, parece que tudo some e depois volta. Porque é o músculo lá tentando ficar 12 horas, 15 horas na frente do computador. É verdade, bem complicado. Agora eu queria saber o seguinte, o que é considerado um uso excessivo? Porque é inevitável que nós estejamos em frente às telas. Praticamente todos nós, de uma forma ou de outra. Agora, quando é que o limite é saudável? Quando é que começa a preocupar? Não tem nenhum estudo que determine uma linha nisso, né? Vamos pensar que o nosso olho, ele parou de evoluir há 100 mil, há um milhão de anos, há 100 mil anos atrás, ele parou de evoluir. Naquela época não existia nem livro, nem computador, nem nada. Então o olho é o mesmo. O mais importante é a distância de uso. Por exemplo, se a gente está fazendo algum trabalho manual, a nossa distância de trabalho é mais afastada e isso cansa menos. Vamos lá, é um músculo que faz. Quanto mais próximo, mais cansa. Então a gente vai ver que às vezes você consegue ficar 6 horas na frente de um computador mais afastado. Mas uma hora de celular que é muito próximo é extenuante. E hoje tem muitas plataformas de trabalho, de comércio, que são feitas para celular. Ou seja, a pessoa trabalha no celular. Então essas pessoas tendem a sofrer mais rápido e suportar uma carga de trabalho muito menor, porque a distância de trabalho é muito pequena. Então às vezes o cara fica 2 horas no celular, ele já não aguenta mais. Ele já está brigando com foco aqui. E isso a gente percebe, acho que todo mundo percebe isso, né? Principalmente no fim do dia, você já vai pegar o celular, você já quer se afastar, independente da idade. Porque quanto mais afastado, menos esforço. Então nesse binômio de tempo, a gente tem que pensar em distância de uso. A gente no consultório recomenda que, para que esse músculo descanse um pouco, todos deveriam fazer uma pausa de 5 minutos a cada hora de trabalho. É uma coisa difícil de botar no hábito da pessoa, né? Mas para cada hora, olhando para perto, ela deveria ter 5 minutos olhando para longe, para descansar essa musculatura ocular. Outra coisa que cansa é ficar muito tempo lendo na tela. Por quê? Vamos imaginar que eu pego um livro. O meu olho no livro, ele vai mexer um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro para acompanhar a linha. É pouco que ele mexe. Quando eu vou ler em uma tela de computador, a tela é muito comprida. O olho precisa fazer uma excursão o tempo todo. E esses músculos que mexem o olho são muito finos. Eles não são músculo como o do braço, assim, músculo grosso. Então ele cansa muito rápido. Ou seja, independente do que você fizer, vai cansar. Vai cansar. Pode ter a melhor ergonomia que o teu local de trabalho te proporcione. Vai cansar. Mexer em hábitos é difícil, mas esse é um hábito que tem que ser repensado, né? De tentar fazer pausas ao longo do dia para diminuir o cansaço. E é só diminuir. Eu acho que não tem como... Ah, vamos ter uma solução mágica que vá resolver nem cirúrgica, nem com nada, esse abuso que a gente está dando na visão de perto. É usar com equilíbrio. E, de repente, na hora de folga, de lazer, optar por uma atividade ao ar livre. A luz solar também é importante, né? Sair um pouquinho de dentro de casa, estar em ambientes mais abertos, também faz bem para o olho, né? Desfocar, né? A gente fala no consultório, é desfocar. Olhar para longe, olhar para o horizonte. Isso que faz o olho descansar. Se a gente troca de uma atividade de trabalho, por exemplo, pegar um adolescente que às vezes fica muitas horas no videogame, ele não está descansando nada. Ele não está descansando nada. E aí repercute no mau rendimento escolar. Às vezes ele não tem o interesse quando ele precisa estudar, porque ele já está cansado. E a gente é assim, né? Todos sentem que ao longo do dia há uma redução do desempenho. Do desempenho em telas, né? A pessoa à noite não é a mesma pessoa que começa o dia. Ela está extremamente cansada de fazer aquele foco ali. É importante achar uma forma de lidar com isso de um jeito mais saudável. E aí cada um vai achar o equilíbrio. Não é mesmo, doutor? É. Por isso que eu falo de mexer na rotina é complicado. Porque cada um tem a sua rotina. E esse caminho, ele é individual. Cada um vai ter que achar o seu caminho. A gente tenta auxiliar. Mas as pessoas têm profissões diferentes, tempo de uso diferente, necessidades diferentes. E a gente vai tentando achar um caminho para cada um se encontrar dentro desse mundo novo que hoje a gente está aprendendo também como médico. A gente está vendo coisas e hábitos das pessoas que eu vou dizer que uma geração de médicos antes da minha não via. Não lidava com esse tipo de problema. Se a gente pegar 30 anos atrás, era uma vida. E 30 anos hoje no futuro é outra vida. Então, a gente... Ah, o conhecimento médico disso é curto ainda, né? A gente tem poucos anos, poucas décadas de conhecimento acumulado sobre isso. Exatamente. Aí o senhor estava falando da miopia e eu queria entender um pouquinho o que acontece com a vista quando a pessoa desenvolve a miopia. E quais seriam os sintomas, né? A que as pessoas devem prestar atenção? A miopia basicamente é porque a imagem que os nossos olhos projetam na retina, né? Você tem que pensar que o olho é igual, igual a câmera de vídeo que vocês usam para filmagem. Ela é exatamente igual. Então, a imagem que as lentes captam se forma antes do filme, antes da retina. Isso que é a miopia. Então, a imagem aparece borrada porque o foco ideal dela está antes da retina. A miopia, ela pode ser por algumas causas. Uma, ou porque o olho cresceu demais. Lembra lá das crianças que tem muito? Elas fazem o olho crescer, o olho ser cumprido. Essa, na verdade, é a maior causa de miopia. Os miopes têm um olho mais alongado do que a população que não tem grau, que não tem vício de refração. Pode ser também porque a curva da córnea é muito acentuada, o olho é muito curvo, e isso também faz a imagem focar antes da retina, ou por problemas oculares que mudam o poder do olho. Mas, basicamente, quando a pessoa olha para longe, quanto mais longe ela olha, mais desfocado fica. Os miopes, geralmente, têm uma visão muito boa de perto. Eles chegam a ser quase como uma lupa, porque o foco deles está no perto. O paciente miope, ele senta num computador sem óculos, sem nada, tá? E ele consegue ficar um pouco menos cansado do que os pacientes que não têm grau, porque para perto ele não precisa fazer o esforço normal que todos fazem para ler. O foco dele já é perto. Quando ele olha para longe, as imagens não se cruzam na retina, se cruzam antes. Quer dizer, a imagem é formada no meio do olho, antes dela encostar nos nervos que leem aquele impulso luminoso. Então, é bem a criança que senta na aula e não enxerga no quadro, mas ela joga videogame com uma beleza. O tablet para ela é tudo, porque ela enxerga perfeitamente. Ela senta na aula e não enxerga o quadro. Nós vamos conhecer agora uma técnica de correção temporária da miopia que está disponível no Hospital de Olhos de Joinville. Dá só uma olhada. O nome do tratamento é ortoceratologia e consiste no uso de uma lente especial que remodela a curvatura da córnea e corrige temporariamente a miopia enquanto o paciente dorme. Ao acordar e retirar as lentes, o paciente terá a córnea com o formato correto durante todo o dia. A gente tem dois grupos de pacientes que podem usar essa lente. Tem aquelas pessoas que já tentaram usar lente tradicional ou tentaram usar óculos e não tem uma boa adaptação, só que durante o dia a pessoa precisa ter uma liberdade maior. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em ambiente com muita poeira ou objetos que podem cair nos olhos ou pessoas que praticam esportes na água, principalmente, surfistas, né? Uma grande indicação dessa lente são crianças e adolescentes que todo ano vai ao oftalmologista e tem a prescrição do óculos aumentada. Então, essa lente tem essa indicação também. Tem muitos estudos já comprovando que há uma redução na progressão. Não que a pessoa vai deixar de ser miope porque não é uma cirurgia, né? Então, você não está tirando a miopia, mas talvez aquele paciente que tinha um grau, um grau e meio aumentando por ano, usando a lente de ortoceratologia, ele pode ter uma redução na progressão e aí ele vai atingir a fase adulta com um grau menor do que ele atingiria sem esse tratamento. A médica destaca que o tratamento é mais um aliado da saúde. Então, o olho miope é um olho que tem mais chances de ter problemas na retina, glaucoma, catarata e até mesmo cegueira. Então, o aumento da miopia é muito preocupante para a saúde da população e por isso que o uso da lente de contato é uma arma a mais que a gente tem para poder vencer essa progressão da miopia, que a gente sabe que é multifatorial. A gente tem a causa genética, a gente tem a causa ambiental também e agora a gente tem essa tecnologia que possa nos auxiliar. Doutor, é que tipos de tratamentos, quais são os mais modernos disponíveis no mercado para quem tem problema de miopia? A miopia talvez tenha sido uma das primeiras doenças, até não dá para começar uma doença, mas um dos primeiros problemas de saúde que foram realmente tratados. as lentes oculares para a miopia, para a correção da miopia, tem milhares de anos, quatro, cinco mil anos já há relatos de tratamento da miopia. Então, a humanidade tem um acúmulo de conhecimento muito grande para fazer isso e a miopia realmente permite muitas e muitas opções de tratamento dependendo de cada caso. O tratamento mais simples obviamente é o uso do óculos para distância, mas esses pacientes podem ter tratamento com lentes de contato, com cirurgia laser que vai reduzir a curvatura da córnea e vai botar a luz no foco de novo. Existe o implante de lentes intraoculares para pacientes que têm graus muito altos de miopia, 12, 13, 15 graus que também vão corrigir a miopia. Existem esses tratamentos temporais, com essas lentes de contato mostradas na reportagem que alteram a curvatura da córnea durante a noite e durante o dia a pessoa está com a visão no foco. Toda noite ela usa a lente, ela vai moldando a córnea e isso altera a refração da córnea, altera o poder da córnea da pessoa e coloca durante o dia quando tira a lente a visão no foco de novo. É temporário, mas durante o dia a pessoa tem uma visão normal tratada. Então, a gente tem muitas opções. Doutor, a gente faz uma pausa agora, vamos para um intervalo e na sequência voltamos com muito mais informações para você. Não saia daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde e a gente continua aqui o nosso bate-papo hoje falando sobre a saúde dos olhos. Doutor, os olhos são porta de entrada para o coronavírus. Eu queria que o senhor explicasse como é que se dá isso. o coronavírus, inclusive, ele foi alertado ao mundo por um oftalmologista que foi uma das primeiras vítimas da pandemia quando ele começou a ver casos incomuns, sequenciais e uma conjuntivite muito estranha que ele não estava acostumado a ver e que esses pacientes também tinham um quadro de insuficiência respiratória ali que começou a história do coronavírus. O coronavírus ele vai entrar pelas mucosas do nosso corpo e os olhos é uma mucosa exposta. A gente tem ela em contato com o ar ambiente. Ele tem duas formas. Se o vírus ele está em suspensão no ar, por exemplo, alguém vem tossir no teu rosto, ele pode entrar direto na mucosa. Entretanto, o mais comum, o absurdamente mais comum é a própria pessoa com a mão que não foi lavada, que não foi higienizada e inocula esses vírus. Que é a mesma forma como a gente pega a conjuntivite. Conjuntivite a gente não pega dos outros, a gente coloca no nosso olho o vírus da conjuntivite. Então, por estar exposto o olho e a pessoa ter o hábito ou não ter o hábito de fazer a higiene da mão, ela acaba se auto-inoculando com o vírus no olho. E aí, quais são as manifestações oculares da COVID nos olhos? A gente está aprendendo, Cada dia aparece um relato de uma manifestação diferente, a gente já viu manifestações em todas as áreas do olho. Eu já tive a oportunidade de atender pacientes com conjuntivites graves por causa de coronavírus, pacientes com doenças de retina, com inchaço no fundo do olho, pacientes com derrames vasculares dentro do olho, uma veia que entope ou uma veia que sangra dentro do olho, geralmente que entope por causa do coronavírus, casos de catarata também por coronavírus, consequências do tratamento, tem pacientes que tem uma necessidade de usar corticoide, corticoide por um tempo longo, em doses altas, acabam fazendo catarata também, então a gente continua aprendendo, continua vendo coisas, continua vendo complicações novas do coronavírus dentro dos olhos e acho que nós vamos passar alguns anos aprendendo e vendo coisas ruins que eles estão fazendo nos olhos das pessoas. Tudo muito novo e aí é importante a gente reforçar mais uma vez a importância de lavar bem as mãos, como o senhor bem explicou, muitas vezes nós mesmos nos contaminamos, então quer dizer passa a mão no olho, uma mão contaminada e aí você vai pegar alguma doença. Lavar as mãos é até mais importante que a máscara, a gente é muito focado na máscara, mas a população ela deveria ser mais educada, parece incrível isso, mas a população deveria ser mais educada à importância da higiene das mãos. Muitas doenças, muitas doenças, não é o coronavírus, muitas doenças as pessoas contraem pelas suas próprias mãos. A gente está aprendendo agora, tendo que aprender na marra, a importância de lavar e lavar bem as mãos. De lavar a mão, lavar a mão. aprendendo dessa forma. Dando um pouquinho de assunto, eu queria saber quais são os impactos da idade, do envelhecimento na saúde dos nossos olhos. o olho, como parte do organismo, ele tem uma validade. As coisas vão se degenerando com o tempo, vão ficando menos elásticas, vão aparecendo problemas igual nos outros órgãos. nos olhos, nos olhos, a gente pode dizer que assim, todos nós ali pelos 40 anos, a gente começa a perceber, lembra esse músculo que eu falei no começo da reportagem, que faz o foco? Esse músculo, ele começa a ficar fraco. O cristalino, que é o que ele muda a conformidade, que faz o foco, também vai ficando menos elástico. E aí, a gente tem a tal da vista cansada. A vista cansada é a perda da nossa capacidade de fazer o foco de perto. Isso que cansa tanto, quando a gente é mais jovem, a gente vai perdendo por completo, isso se inicia por volta de 40 anos e lá com 60, 60 e poucos, a gente perde por completo a capacidade de alterar o foco do olho. Isso se chama vista cansada e isso vem com a idade e é inevitável para todos. Claro que não é assim, 40, 42, 45, 43, varia de pessoa para pessoa, mas todos vão experimentar esse primeiro envelhecimento do olho. Muitas pessoas experimentam com a idade um aumento da pressão do olho. Então a gente sempre se preocupa com a pressão dos olhos ao longo da vida. Entretanto, quando a pessoa passa de 50 anos, isso realmente entra no nosso radar de uma forma muito ativa, porque uma boa parcela da população vai ter esse aumento de pressão e alguns desenvolvem glaucoma por causa disso. Aqueles que têm mais sorte e conseguem ter uma longevidade maior, 65, 70, 75 anos, de uma forma também quase invariável, vão experimentar um amarelamento do cristalino, dessa lente que existe dentro do nosso olho. E esse amarelamento, esse escurecimento, a gente chama de catarata. A catarata é um amarelamento causado pela exposição de ultravioleta ao longo de toda uma vida e vai deixando o nosso cristalino amarelo até que desenvolve, se desenvolve uma catarata. As alterações hormonais, tanto na andropausa quanto na menopausa, elas diminuem a nossa produção de lágrimas dos olhos, diminuem a gordura dos olhos. Então, é comum também o paciente que começa com andropausa, com menopausa, desenvolver olho seco. E cada paciente se expressa, tem essa expressão de uma forma maior ou menor pelo seu caráter genético, familiar, doenças que toma, medicações que toma, que vai alterando um pouquinho mais isso, um pouquinho menos daquilo, mas isso são coisas que eu estou falando que afetam a todos nós. Muitos pacientes, aqueles mais longevos mesmo, passam de 80, de 90 anos, eles têm uma incidência muito alta de doenças lá no fundo de olho, lá na retina, chamada degeneração macular relacionada à idade. Esses são para os que vivem muito mesmo, sabe? Até acima da população normal. Mas eles vão desenvolver uma doença que é totalmente porque os vasos do fundo de olho já não funcionam mais com os vasos sanguíneos, eles já não funcionam mais como na juventude, né? Então, assim, também daria um livro, daria uma tarde inteira falando de todas essas alterações da idade, né? Eu falei das mais principais porque essas aí dificilmente alguém não se identifica ou não conhece alguém que passou ou que está passando por alguém. São bastante comuns, né? E como é que a gente pode cuidar dos nossos olhos no dia a dia para evitar problemas? Muitos deles são inevitáveis por causa da idade e tudo mais. Mas de que forma, então, cuidar bem dos nossos olhos para evitar problemas no dia a dia e para também postergar alguma doença? É, vou falar, assim, de coisas pré-ambulatoriais, tá? Coisas que não dependem da gente. Sim. Claro que a gente orienta que venha na consulta, que faça prevenção, mas eu vou falar fora de nós, médicos, tá? Óculos de sol. Óculos de sol, eu acho que é a prevenção maior de vários desses problemas. Eu lembro que os meus filhos com menos de um ano já tinham óculos de sol para crianças. Olha só. Porque a gente tem que proteger desde a infância, né? Essas lesões, elas são cumulativas. Então, a gente não pode querer começar a usar óculos de sol com 25, 30 anos. Óculos de sol para crianças, estimular, ensiná-los a usar. E não é qualquer óculos de sol também, lembrando, né? A gente tem que ter certeza que não tem grau e que tem filtro ultravioleta 100%. Às vezes, esses óculos que tu tem uma origem duvidosa, né? Eles não têm filtro 100%, ou seja, eles fazem até mais mal do que protegem. Se o cara ficar sem nada, seria melhor que usar aquele óculos. Óculos de sol é a coisa mais importante que a gente tem para fazer sem depender de nós, médicos, né? Claro que a prevenção de doenças como diabetes, eles ajudam muito que essas coisas apareçam mais tarde. A gente percebe que pacientes diabéticos que não têm um comprometimento tão grande com o seu tratamento acabam tendo catarata muito precoce, acaba tendo essas doenças vasculares a retina muito mais cedo do que teriam. Então, cuidando do corpo, acaba cuidando do olho de uma certa forma. E evitar o cansaço visual, que é o que tem que mexer um pouco nos hábitos. Tudo que é de mexer em hábito é mais difícil. É muito mais fácil prescrever um óculos, um colírio, uma cirurgia, do que mexer no hábito da pessoa. Mas o excesso de telas e de uso de visão de perto precisa ser um pouco mexido no hábito da pessoa e aí vai de cada um querer um pouco mais de conforto para a sua vida. Agora, outro hábito bastante comum nosso é de levar as mãos aos olhos para coçar e a gente coça com força e frequentemente também não faz bem isso, né? Isso assim, a minha batalha diária é essa, porque eu sou especialista numa doença que é a consequência disso, que é o ceratocônia, eu faço transplante de córnea, tu falou ali quando fez a minha apresentação, né? Então, o coçar de olhos é uma coisa que lesiona muito a córnea da gente. Esses pacientes que vão para transplante de córnea, invariavelmente eles foram coçadores de olho lá na infância e na juventude. A gente mora numa cidade que tem uma variação de clima muito grande. Olha hoje, né? Hoje é um dia que amanheceu 10 graus e Florianópolis vai chegar 22 de noite e vai cair para 10 de novo. Essa variação na pessoa que é alérgica ele fica muito mal essa época do ano e lá na primavera. E o ato de coçar os olhos agride demais o olho, causa astigmatismo, causa aumento da miopia, causa o ceratocônia, que é essa doença que a córnea vai perdendo a forma, vai ficando no formato de um cone mesmo e que acaba levando o paciente para transplante de córnea. Então, o coçar de olhos é um péssimo hábito e a gente tem que combater ele não só com palavras, isso não é algo de estímulo psicológico, né? É algo para ser combatido com o tratamento de alergia. O paciente tem que ser tratado por equipe multidisciplinar, ele precisa do oftalmo, do otorrino, do alergista para controlar e não só, não é um controle da mente parar de coçar o olho. Doutor, e qual é o alerta para as pessoas que, em vez de procurar um oftalmologista, um profissional na área, procura, de repente, comprar óculos em ótica, sem prescrição médica, procura profissionais que não são formados na área, quer dizer, acabam prejudicando ainda mais a saúde dos olhos. É. A gente vive num país que o acesso à saúde ainda é difícil, o recurso das pessoas é muito limitado e elas, até por uma ignorância ou uma necessidade, acabam lançando mão desse tipo de profissional. A saúde dos olhos não é só usar um óculos ou não, o tempo, no nosso caso, ele é determinante na maioria dessas doenças que eu te falei, que a gente está aqui falando de doença, fala doença é ruim, é bom falar de saúde, mas o tempo é determinante e às vezes perder tempo por falta de um diagnóstico, por não ter ido num profissional de saúde ocular que saiba fazer o diagnóstico, tratamento, compromete o prognóstico, compromete o resultado final daquela pessoa, seja num glaucoma que está passando despercebido, principalmente no ceratocone, ceratocone, que vai dar em adolescente, quer dizer, o cara tem o filho, está reclamando que não consegue enxergar na sala e você às vezes não leva no médico, você perde aquela janela e seis meses, seis meses, muda tudo, seis meses aquela doença às vezes avança e a criança, o adolescente vai para transplante, é uma tristeza, a gente vê isso toda semana, toda semana, não falha a semana, e chega às vezes o guri com 15 anos cego dos dois olhos e há dois anos já ia na ótica, fazia o óculos lá, mas cada vez esse óculos era... Mas assim, eu tenho por conduta minha não julgar a família, a gente entende a falta de acesso, a falta de conhecimento e a gente tem por princípio... Tenta combater com informação também, né, doutor? É, mas cobrar das autoridades que coibam isso, é muito importante as autoridades entenderem que aquilo não preserva a saúde ocular, aquilo compromete a saúde ocular, tá? Eu não vou nem entrar em questões comerciais de venda, não, não, mas é a saúde ocular. Não permitir que isso continue, porque se você for em qualquer lugar, você consegue agora fazer um óculos em ótica, você consegue agora, mas isso compromete a saúde ocular da população. E a saúde ocular é um dos medidores do índice de desenvolvimento humano dos países. Quando você tem índices altos de cegos por doenças preveníveis e tratáveis a tempo, você rebaixa o índice de desenvolvimento humano daquele país. O nosso, por acaso, né? A gente tem índices muito ruins de saúde ocular. Apesar de ter uma oftalmologia muito desenvolvida, a gente tem locais de mais difícil acesso da população. Então, nós aqui na capital, junto com a sociedade de oftalmologia, a gente tem vários projetos tentando dar acesso facilitado para essas pessoas. Lá no HU mesmo, que eu sou médico do HU, a gente tem um projeto que atende escolares. Ela já tem cinco anos. Na idade de cinco a oito anos, em que a gente faz a consulta, fornece o óculos na hora para a criança, e toda a criança é atendida por toda a equipe de oftalmologia do HU, são cem crianças por mês, cem crianças. Então, a gente já vem há anos fazendo isso, mas a gente também precisa cobrar um pouquinho do poder público para auxiliar. Para mais projetos como esse. Doutor, infelizmente, o nosso tempo está terminando, ele agradece imensamente pela sua disponibilidade, por dividir os seus conhecimentos aqui com os nossos telespectadores. Muito obrigado, foi ótimo mesmo. Foi ótimo poder falar dessas coisas com o tempo, sem correria, e a população precisa ser instruída dessas coisas, precisa ser ensinada dessas coisas. Então, a gente deixa o recado, muita atenção com a saúde dos olhos, é muito importante. Doutor, obrigada. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje, se você tiver qualquer sugestão de pauta, de matéria, por favor, passa aí para o nosso e-mail que aparece aí na sua tela. Muito obrigada, até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto